ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Corregidoria abre sindicância para apurar conduta de IPM ao prender suspeito de incêndio criminoso no Morro da Liberdade. Operação do Ibama investiga desmatamento ilegal e ameaça os salins de coleira na capital. Oportunidade para estágio, o Instituto oferece mais de 2 mil vagas para quem está em busca de qualificação profissional. Investigação em Quari, Ministério Público do Estado envia comissão para apurar vandalismo no município. No esporte, torneio triangular entre Flamengo, Vasco e São Paulo vai ter segurança reforçada na Arena da Amazônia. E os times cariocas já estão na capital para o jogo de amanhã. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu hoje o suspeito de ter colocado fogo em uma casa ontem no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. O problema é como a prisão foi feita. Há denúncias de abuso por parte dos policiais. O vídeo gravado por um morador mostra o momento em que Frank Suel Souza de Oliveira, de 18 anos, foi preso. Ele recebe o tapa da polícia. E depois é agredido pela população. Ele foi apontado por comunitários como o autor do incêndio na manhã de ontem, que destruiu uma casa e três quartos que ficavam nesse mesmo terreno. No momento do incêndio, além de Frank Suel, havia outras sete pessoas de quatro famílias diferentes. E o crime teria sido motivado porque todas teriam se negado a dar dinheiro para Frank Suel comprar drogas. Segundo esta mulher, ele não pertencia à família e morava com um companheiro que, de tanto ser agredido, o abandonou. Agora as famílias não têm onde morar. Não tinha mais droga para ele consumir, então ele começou a dizer que ele ia tocar fogo na casa. Pegou as coisas que tinha de valor, ele pegou, vendeu tudinho e pegou o isqueiro, pegou um saco e entrou. E eu saí pedindo ajuda, socorro da população. Vocês estão morando onde agora? Agora a gente está hospedada aqui na casa da minha irmã. Da minha irmã, o meu tio dormiu ali na casa do meu vizinho ali. Dez casas do entorno ficaram sem energia elétrica. Hoje pela manhã, equipes da Eletrobras foram ao local. No segundo DIP, no Colônia Oliveira Machado, Maxwell disse que não tinha intenção de tocar fogo na casa. Não toquei fogo não, só. Estava fumando lá dentro e foi na hora que o pessoal entrava lá dentro e queimou o colchão e pegou fogo. Ele tem nove passagens pela polícia e responde a vários crimes, inclusive de homicídio. Frank Suell, ele é uma pessoa que desde menor, ele vem praticando atos infracionais e logo que ele ficou adulto, 18 anos, já foi preso imediatamente, dois dias depois do seu aniversário, por tráfico de drogas. E logo que foi solto, já cometeu o crime de homicídio, do homicídio no caso do pastor Geone. Frank Suell foi levado à cadeia pública no centro de Manaus e vai responder por um incêndio doloso majorado. Sobre a atitude agressiva do policial que aparece na reportagem, a corregidoria informou, por meio de nota, que já abriu uma sindicância para apurar o caso. O resultado sai em 60 dias. O IBAMA, a SEMAS e o CREA fazem uma operação essa semana para identificar áreas com obras irregulares. Elas estariam colocando em risco o saúim de coleira, espécie ameaçada de extinção. Fiscais do IBAMA percorrem as áreas identificadas por meio de imagens de satélites para tentar entender o que tem acontecido. O que a gente está fazendo é visitando áreas que existem saúim e que estão ocorrendo empreendimentos. A nossa intenção é analisar esses empreendimentos, ver se o licenciamento foi feito da forma correta e sugerir adequações, melhorias no processo de licenciamento. Os saúims de coleira estão ameaçados de extinção e a população diminui à medida que a cidade avança em direção à floresta. No conjunto Jardim de Versalhes, os fiscais encontraram uma área desmatada. Ela foi toda aterrada. As máquinas ainda estavam no local. O Igarapé praticamente sumiu. O responsável pela obra foi notificado. A área de responsabilidade da Prefeitura, que vai construir uma creche aqui. A SEMAS acompanha a operação e vai verificar se o licenciamento está em dia. Se essa obra está licenciada, se ela está atendendo todos os parâmetros ambientais necessários, está tendo todo esse cuidado referente à questão ambiental. Os fiscais vão percorrer várias áreas da capital até sexta-feira. A polícia prendeu em Parintins um dos três detentos que fugiram pela porta da frente da delegacia do município no começo do mês. A polícia militar apresentou na terceira delegacia interativa de Parintins o elemento Ivanilson Souza Ramos, o catoga, 35 anos, acusado de furtos e arrombamentos na cidade. Catoga foi denunciado por populares ao linha direta da PM local. Os populares também informaram que ele se encontrava num terreno baldio, ali nas proximidades do campo do São Paulo. Chegamos lá, o mesmo se encontrava realmente. E assim que nos avistou, ele tentou empreender fuga, mas conseguimos alcançá-lo e capturá-lo. Dos três que fugiram aqui da carceragem da terceira delegacia interativa de Parintins, apenas Jackson Souza, o Jacó, acusado de ter entrado na residência de um sargento da polícia militar, continua foragido. Só o Jacó, o Jackson, né, vulgo Jacó. Mas brevemente ele estará na penitenciária. A seguir oportunidades para quem está à procura de um estágio e ainda procura por título de eleitor, causa filas no TRE. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri